Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui em Brusque, na região do Alto Vale e do Vale do Itajaí, fazendo uma visita para um moço aí, gente boa pra caramba. Esse cara é nosso amigo, a gente tem um carinho muito grande por ele. Eu estou falando de Marcelo Bolsonio, nosso candidato a deputado estadual, aqui na região do Alto Vale e do Vale do Itajaí. Então, boa tarde pessoal, tudo certo? Grande prazer receber toda a equipe aqui do Edson Pinheiro, o nosso federal, batalhando nessa correria, nessa caminhada. Estamos juntos, fortes, de mãos dadas, e a gente vai dia 5 de outubro. Edson Pinheiro, 4407 para federal e Marcelo Bolsonio, 44122 estadual. 44122, então pra você que é de toda a região aí, nossos amigos, vamos pegar junto nessa campanha, porque a região precisa de candidatos que realmente trabalhem pra mudar essa situação. Não vamos esquecer, dia 5 de outubro, Marcelo Bolsonio e Edson Pinheiro juntos! A renovação está com você, só você pode... É isso aí, juntos somos um! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!